avassarada eu também zimmerzinho hoje eu quase fiquei negativo eu acho ou fiquei negativo não lembro também o servidor hoje não ta colaborando nessa partida carregar eu fico feliz o servidor dessa sala não tiver bom eu nem vou jogar mais estou estressado já com esse jogo por causa do servidor só era mais gostava mais de antes quando todo dia era 4 bar, 4 bar, 4 bar era felizão agora não, ta parecendo o ps3 simulador ps3 ps3 era assim toda a sala até hoje é assim vamo lá vamos atirar na rua e fumar eles ai meu saco deixa que eu não fique oscilando pra caralho não fica travando meu cara é dinerzinho não adianta né eu não tenho de record pra gente pode me chamar de marquinhos pode me chamar de marquinhos que eu não vou pegar mas tem um corno campeão nessa porra de casa velho impressionante caralho que era ele mesmo toda a partida velho toda a partida que é um merdão desse e aí tô só que você não é Você é eu a uma a U.A.V. A arma é boa, mas eu não quero errar. Eu tenho dois tiros, mas é que eu recolho. Eu não preciso recolho, eu preciso dar a mira dela. Peguei para a gente, vai. Peguei para a gente. Peguei para a gente. Peguei para a gente. Fiquei Puta, é mais duro mano Ora mano, gostei dessa arma na moral Fernanda, vamo matar Eu tô no brutal, eu não tô no brutal ali né O maluco é um Deus Fernanda, torce por mim, torce por mim, por favor, torce por mim Fernanda Vai Fredão, vai Fredão, vai Fredão Vai, vai, por favor dele Vai Fred, vai Fred, vai Fred Vai Fred Vai Fred, vai Fred Sai, sai, sai Ai caralho, nosso teammate, obrigado, eu amo você teammate, puta que pariu velho, alguém salvou meu com muito, ficou salvado Ai peguei, peguei, filho da puta, peguei, peguei, peguei no pré, filho da puta, peguei Eu peguei no colher! Eu peguei no colher! Não acredito nisso! Boa, moleque! Boa, moleque! Não acredito! Caralho, moleque! Eu vou cuidar minha mãe! 11h16 O cara vai acordar a mãe dele Pra pedir permissão pra gritar, moleque! Caralho, moleque! Caralho, moleque! Eu peguei no colher! Eu peguei no colher! Eu peguei no colher! Cadê o sapo desse cara? Você tava pulando igual um idiota, né, velho? Eu fui lá e falava que minha mãe é idiota! Eu peguei no colher!